Música Tu conheces meu segredo E de onde me impedes Tu sabes onde dói a minha dor O teu mal só não preciso É o que me traz caminho Até que se cumpre em mim o teu rei Com o tempo Quero te sentir Mesmo antes de ouvir Quero te ouvir Não é como vai Mas desisto Desisto saber Se a gente está aqui Glória a Deus Às vezes A pequena fé E tem o que agarrar E dois Amor e choro Morreram O meu amor 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 É o que me traz caminho Até que se cumpre em mim o teu rei O meu amor Como penso Quero te sentir Mesmo no chão Quero te ouvir Não é como vai Mas desisto Mas desisto Desisto saber Mesmo no chão Quero te ouvir Mesmo no chão Quero te ouvir Não é como vai Não é como vai Mas desisto Mesmo no chão Mesmo no chão Quero te ouvir highlighting Mas desisto Mesmo no chão Mismas no chão O que éanden Mesmo no chão